E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Mano, o negócio é o seguinte, a gente tá aqui na praia e a gente veio dar um rolê aqui em uma praia que é vizinha de Balneário Camboriú, que no caso, né, praia brava. Foi a primeira vez que vocês vieram aqui ou não sei? Foi a primeira vez. Foi a primeira vez? Já tinha vindo, Bruna? Não, é a primeira vez também. Vim na praia, mas entrar na areia que é bom nada, né? É verdade, a gente ainda não pisou pra ir na areia. Então, não entrou nem na areia ainda, véi. Mas também, vamos ser sinceros, como que não ia entrar se tá chovendo desde o dia que a gente chegou? É, tava mó frio. Hoje ainda fez um solzinho. Desde o dia que a gente chegou, chovendo, hoje que veio o sol, mas o tempo já de novo, mano. Vem, Navarote. Não é verdade? Tá foda, né, mano? Hã? Tá foda, né? Tá complicado, né, mano? Tá complicado. Vem pra praia, mas não vai pra praia. É, então. Mas, eu gosto muito dessa cidade aqui, tipo... Tipo, as coisas aqui são bonitas, sabe? Tipo, é, mano, sei lá, mano. Essa cidade aqui é muito louca, mano, é muito louca. Aqui, tipo, aqui não é Balneário Camboriú, no caso. Aqui, eu acho que se chama Itajaí, tá ligado? Acho que aqui é Itajaí, mano, o negócio. Deixa eu passar, amigo. Deixa, deixa, deixa. Aê, deixou, deixou, deixou. Valeu, mano, valeu, valeu. O negócio é o seguinte, rapaziada. Vamos passar ali na frente das baladas, aqui dessa Praia Brava. Ali é um lugar, assim, que, mano, dá muita gente, né? A gente deu uma passadinha ali já, pra dar aquela sondada no ambiente. E o bagulho ali, pelo jeito, tá fomegando. É show que tá fomegando ou não? Demais. Tô louco, mano. O barzinho tá lotado. Que voltou, já vi que tudo é um normal, sabe? Fala aí, Bruna. Não é igual o seu bairro lá de Londrina, as festas? Ah, é. É igual Londrina, no caso, né? É igualzinho, é igualzinho. Mano, em Londrina, galera, tem várias baladinhas, baladinhas, né? Tipo, barzinho e tal. Mas aqui, mano, é uns negócios, assim, diferenciados, sabe? Tipo, é uns lugares bonitos e tal. Eu acho que qualquer coisa também que meio que fica de frente pro mar, dificilmente vai ser feio, né? Vamos ser sinceros, gente. Tipo, né? Como que uma casa de frente pro mar, por exemplo, vai ser feia? A casa pode, mano, ser a pior casa. Tipo, sei lá, um barraquinho de papelão na frente do mar, fica bonito, mano. Tipo... É verdade. É, mano. Tem o que fazer. Eu sei que, ó, vamos se preparar aqui, então, pra gente entrar ali agora na frente da praia. Vou colocar aqui, ó, o GoPro aqui pra gravar. Vou colocar aqui uma 360 também, pra pegar aqueles close maroto pra vocês, né? E vamos curtir aqui, mano. Vamos acelerar esse negócio, dar aquela causada monstra. E eu tô filmando aqui agora do meu iPhone 12 Pro Max. E eu tô fazendo a rifinha de um que tá aí na descrição desse vídeo aqui. O link, apenas R$2,00 pra você ganhar um novinho na caixa. Então, já vai lá, garante aí seu número. Quanto mais número você tiver, mais chance você tem aí de levar o iPhonezão, beleza? Ó, vamos começar esse negócio aqui agora. Essa é a hora, mano. Essa é a hora. Vai, rapaziada. Essa é a hora da gente causar aqui, mano. Opa, valeu o irmãozão, mano. Você vai me dar aquela causada, hein? Causar aqui. Como será que tá o movimento aqui, hein? Será que o bagulho tá pancado aqui? Com certeza. Vai descobrir aqui agora, hein, mano. Vai descobrir aqui agora mesmo, mano. Agora mesmo. Olha o iPhone. O cara da bike aqui quase me atropela, mano. Cortes então, na casa. A bateria já carrega no último nessa acelerada. Mas a gasolina também. A gasolina vai voando. A gasolina, rapaziada. E tá barata a gasolina, né? Acho que o cara do parapente tá voando até agora que o vento que tá dando aqui, mano. Vai pousar não. O vento que tá dando aqui, ele tá até agora voando. Ele deve ter uma meia hora. Já não tem, não. Não. Uma meia hora, hein. Fácil, hein. Só uma esticadinha, só uma esticadinha. Uma gloria ali, já. Um brilhão no bagulho, já. Meu pai, cara, meu Deus. Você que não tá enroada? Eu não meia com o olho meio mole. Não sei, mas meia prisou, velho. Acho que a 360 pegou ali. Acho que na porta balada ali precisa mais, hein. Não? O que você acha, não? Ah, eu... Não acha, não? O meu também, hein. O meu também. Não é cara, não, viu? Vamos ver. Toneu. Tão ferrinho aqui, vamos ver. Vamos parar de mais pra cá. Chega mais aqui, ó. Aí. Cara, pô, ele que tá focando, mano. O pagodão... Jardim do jardim do jardim do jardim do jardim do jardim. O pagodão aqui tá estraando, filho. Hã? Olha aí. E os caras que a bolsa... E os caras que o abralco e a ele cair... Ah, beijões não gostam, não. Ah, esse que lute, esse que lute. Esse que lute, hein. O cara tem a opção de comprar um XJ6 E causar muito mais, tá ligado? Né? O XJ causa mais, hein, velho? XJ, você chega num bololô daquele E manda um corte Ah, vou mais lá Eu sou o capacete, viu? XJ, olha, filho Os caras não tacam a lata aqui Porque eu não vou comprar o conserto Mano, eu preciso muito deixar esse carro Só um carro, rapaziada Necessito, sério, necessito Necessito, velho Esqueci, deixa isso aqui só o carro Tá doido, filho Tá doido, né? Aquele barzinho ali na frente, olha Fomega E aí? É E aí? E aí? O que, meu? Traguinha? Opa O cara deu um saldo aí, mano O Tossel vai me apresentar as amigas dele Lotado, hein? Ah? Ai, ai, ai É dele, mano Tocado mesmo, tio Cuidado com a motinha ali A motinha tá vindo desgovernada Opa Mano, sempre que vem um carro meio desgovernado ou uma moto É fã É fã meu, mano Não entendo se vocês é meio doido, mano É tudo os loucos na cabeça Rapaziada, vocês é loucão, mano Quando vem eu na rua, pelo amor de Deus Não faz isso não, mano Vocês quase fazem eu bater, velho Eu acho que aqui tá acabando, hein, mano? Pelo jeito, hein, velho Opa Opa Olha lá Amei, futuro namorado Deve ser pra casar, hein? Ah, com certeza, né? Você passa de chevez, você toma um tapa na hora aí Tapa, um chupim, um chupim, um chupim Sai, esse carrinho velho Tipo a outra lá que eu fui trollar lá Fui fazer o teste Você tá achando que você vai arrastar alguém em balneário com essa Brasília? Olha o guria Eu falo assim, né? Tem um sotaque meio cabuloso Sotaque diferente Sotaque meio diferente Saúde, Tachou Beleza? Olha o forte pra ele Ele tá todo feliz Acompanha A cara é toda doida, rapaziada Isso é tudo louco, mano Isso é tudo doido, tio Mas essa praia aqui é grande também, viu? Não parece tão grande assim, né? Não Vai andando aqui, ó Não acaba mais Não acaba, mano Não acaba, tio Mas a pessoa, tipo assim, né? Nossa, que susto Eu escutei uma pita Eu falei, meu Deus, estraguei o carro Estraguei o carro, né? Embalçando a loja Esses quiosquinhos aqui Que bomba, né? É porque eu acho que eles atendem o pessoal da praia Vai dar briga de casal Já arrumou As três brigas nessa avenida aqui Pode passar de novo, não? Mas que ele faz a discórdia dos casais Uma DR O bagulho causa mesmo, né? Chama aviação, velho Chama Tá ligado? A intenção é só dar aquela causada, rapaziada Aí, tipo, fica no critério de quem Quem tá no meio Aquela menina na porta da bala dela Quase entrou dentro do carro, mano Quase que ela pediu licença pra vocês, né? Pai do céu Pro Navarro, né? Quase que ela pediu licença Desce aí E na frente aqui? Eu ficava aqui mesmo Tá um tempo de chuva, não tá? Tá virado no girar esse tempo aí Tá um tempo de chuva, não Imagina, né? Se não tá, não Eu não sei o que tem ali pra frente, rapaziada Na cidade de Conévia Ô, bombeiro, calma aí Você vai pular na frente do carro? Bombeiro, tá campeonado Oxe Bombeiro pulando na frente do carro Ele vai precisar de um salva-vidas O que ele vai fazer? Quem que ele vai salvar o salva-vidas? Ô, mano Deram um grito ali, ó Acho que eu já fui ali uma vez, hein? Já que é o Vitinho Estava com o Vitinho Acho que aqui acabou o rolê, mano Ali eu vejo o giroflex da polícia Já não tá cheirando coisa boa, viu? Bom que não Paranapolites é hoje É hoje Mais um Vitinho com o canal Acho que aqui tá lotado Aqui tá o fervinho também, tá não? Tá rolando um negocinho ali Ali, sem saída, será? Parece Vamos ver Tem que ter alguma placa, né? Habitat Olha, eu já vi no rolê aqui uma vez Eu acho que ali é sem saída, viu? Porque tá me parecendo ali Que não passa carro ali, né? É, tem uma placa lá na frente É proibido o carro Que fica estreito ali Acho que aqui é tipo É, acho que é o pessoal que tá na praia Tá ligado? Curtindo É, mano De jeito rolêzão, hein? O que vocês acham aí, rapaziada? Dessa Calzadinha aí Eu acho que é uma calza atuando Nos relacionamentos Nos relacionamentos Será que não é volta pra lá? Vai de novo, né? Nossa, mas ele tá querendo ferrar pessoal Não, mas daí eu vou Sei lá, vai você dirigindo daí, bro Imagina a novinha da Porsche Será que os homens iam olhar? Eu acho que... É quem agora, tipo assim Será que o homens iam olhar? Eu também acho Com certeza iam olhar Mas é que não olha Nossa Eu acho que... Eu acho que... Não só olharia como ia mexer, sabe? Isso aqui, ó Vou fazer o seguinte, então Acabamos aqui a região da praia Vou parar de gravar Porque ali na frente tá um trânsito bem pesado Então, provavelmente A gente vai ficar mais parado em trânsito Do que dando aquele rolê Então deixa aí nos comentários O que vocês acharam aí Desse vídeo Curtiu, Bruna? Praia Braba? Praia Braba? É Braba mesmo Dá pra nós já esticar E mais uma semana em Balneário Começa tudo Só vamos Praia esticar mais uma semana Começa a chover de novo Ai, ferrou, mano Bom, rapaziada Vou fazer o seguinte, mano Vou encerrar esse vídeo por aqui Deixa aí o likezão aí Que ajuda a gente demais E vamos ver aqui, mano Se nós não fazemos um outro rolê, né? Deixa aí nos comentários Qual que é a opinião de vocês A respeito disso Vou estar lendo aí o comentário De todo mundo Então capricha E bom Vamos nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu Fui Tchau 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 Tchau